Oi todo mundo, desculpa que eu já estou com os velcros no cabelo Mas eu acabei de filmar o vídeo de como fazer o contorno com base Então eu só tenho base e um pouquinho de pó translúcido no meu rosto nesse instante Mas às vezes você quer fazer o contorno só com pó Ou você ainda quer fortalecer um pouco o contorno com a base Contorno com base, como eu disse no vídeo, é pra ficar bem, bem, bem natural Mas contorno com pó você consegue pesar um pouco mais, fica mais marcado o contorno Então nesse vídeo eu vou usar minha paleta de contorno da Pink Gloss E eu basicamente vou usar quase tudo que eu usei na base Que é um pó mais escuro que é a minha pele Um pó mais claro e um pó a tono da minha pele Que no caso, como eu já passei translúcido, só vou ignorar e nós vamos lidar com o iluminador E um pra escurecer É muito importante que dependente do pó que você escolha Não escura Que você escolha pra fazer o contorno Ele seja um pó mate, opaco Bronzer você pode usar pra realçar os contornos do seu rosto Mas não pra fazer contorno se ele for com brilho Só se for um bronzer opaco Então você sempre quer ser opaco porque a sombra que você quer recriar no seu rosto Não iria ser feita com shimmer Então nós queremos algo opaco Agora, pra parte de pegar aqui bem debaixo da ossatura Aqui do lado do nariz Eu gosto de um sal de blush não muito fofinho E que eu consiga dar uma beliscada Pra ficar mais espalhado E que seja chanfrado Então é com ele que eu vou pegar o meu pó mais escuro Aqui na pontinha dele Tire o excesso sempre Você não quer pecar por excesso E basicamente você vai fazer a mesma coisa que você fez de base Puxar a cara de peixe E começar a aplicar aqui da têmpora Até mais ou menos aqui Parando dois dedinhos antes da sua boca Porque você não quer puxar até a sua boca Porque senão o seu rosto ao invés de ficar com a maçã ressaltada Vai ficar muito puxado Como se você estivesse desnutrida O que não é bom A anorexia não é bom, meninas Então eu vou colocar aqui E eu vou aplicar ele com movimentos circulares Um pouco mais curtinhos Pra já facilitar quando eu for esfumar Tô pesando um pouco a mão por causa do vídeo Mas já dá pra ter uma ideia de como fica O deal, o negócio Eu gosto de poder bliscar ele Porque assim eu posso colocar aqui do lado do nariz um pouquinho extra Aqui na pontinha do meu nariz Eu também estou colocando um pouquinho Aqui no nariz eu faço um movimento de vai e vem Um pouquinho aqui no topo do queixo E aqui eu só espalho E você pode querer fazer um pouquinho aqui na linha do cabelo Então o movimento de vai e vem Um pedinho aqui Não muito Porque você não tem muita sombra natural aqui Pode até unir com o que você já fez nas bochechas Agora, isso daqui não está mesclado Obviamente Por isso eu gosto de pegar o pincel de pó Que eu apliquei em meu pó E fazer movimentos grandes E depois, o que restou Eu gosto de puxar pra baixo Aqui em direção ao maxilar No caso eu estou realmente puxando o pó Como dá pra ver pelo movimento do pincel De novo, eu venho com o meu pincel de pó Movimentos grandes circulares Até eu estar feliz Na área aqui em torno do cabelo Eu só faço movimentos de vai e vem Com o pincel quase limpo E aqui do lado do nariz Eu costumo preferir usar uma esponjinha Pra dar tapas E mesclar Agora vamos iluminar Eu às vezes gosto de usar um pincel de somar mesmo De olhos Só um pouquinho grande Pra poder pegar a cor que eu vou iluminar Então eu pego aqui no pincel E vou aplicar em um C Em volta dos meus olhos E fazer movimentos circulares Mesclando Eu gosto de colocar já um pouquinho aqui debaixo da sobrancelha Porque às vezes você vai fazer pele de contorno e tal Toda bonitona E você nem vai usar muitas coisas nos seus olhos Então de repente já é legal dar uma iluminada por lá Ah, coceira Um pouquinho aqui na ponte do nariz Não na bolinha, na ponte Então, o meu rosto já está contornado E está pronto pra eu gravar o tutorial que eu vou gravar agora Que eu não sei o que virar primeiro Mas tudo bem E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistirem Qualquer dúvida que eu posso clarecer Por favor, postem suas dúvidas ali nos comentários Eu daria o meu melhor pra esclarecer Mas seu contorno é principalmente prática E não pesar a mão São os maiores conselhos que eu posso dar Porque você não vai ganhar um rosto novo Você só vai ressaltar o que você já tem lá naturalmente Para fazer ele ficar um pouco mais harmônico Se você me permite dizer E é isso Muito obrigada por assistirem Por tudo e tchau 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 Tchau